Cuidados com o umbigo do neném. Oi gente, aqui é a enfermeira Denise do canal Enfermeira Online e hoje eu quero conversar com você que tá com o seu nenenzinho recém-nascido em casa ou no hospital. O que eu faço, Denise? Como é que eu cuido disso? Como é que eu cuido desse cotozinho? A gente chama de coto, né? Porque é pequenininho, esse negócio que tá no umbigo do meu filho, o cordão umbilical que tá com aquele clamp, aquele negócio. Ok, é simples, gente, é super simples, tem, é só uma questão de higiene, antigamente a gente orientava a mãe a tá passando álcool 70%, por quê? Porque seca mais rápido e ajuda a desinfectar a área mais rápido. Eu ainda faço essa técnica, tá? Não machuca o neném, o álcool não arde o neném, o neném não vai sentir dor nenhuma nisso, tá? Em você pegar um cotonetezinho, molhar no álcool e tá passando no umbiguinho dele, você vai ter o tocozinho de cordão umbilical que tem aquele clamp preso nele e vai ter aqui embaixo o umbigo do seu neném. Passa, tá? Começa por ali, limpa ali com a cabecinha do cotonete molhadinha no álcool, depois passa com uma gase ou com um algodão, passa no coto, porque isso vai fazer com que o coto seque, a gente chama mumificar, lembra de múmia, né? O álcool vai fazer com que o coto seque mais rápido e caia mais rápido. Ah, quanto tempo leva pra cair essa porcaria que tá no umbigo do meu filho? Esse coto, esse clamp, esse negócio? Ele vai levar cerca de sete dias, seis a sete dias pra cair, depende da maneira como você limpa. Pessoas que limpam só com água e sabão, geralmente levam sete ou um pouquinho mais de dias. Pessoas que limpam com álcool a setenta por cento, caem com menos dias justamente por causa disso, porque o álcool faz com que seque mais rápido, tá? Então vai muito da sua filosofia, limpa só com água e sabão, pega a gasezinha, eu sempre aconselho você estar usando gase ao invés de você usar o algodão, porque não fica aqueles fiapinhos que o algodão deixa, tá? Então se você vai fazer com água e sabão, lava durante o banho, limpa ali na troca de fraldas, você vê se tá sujinho, pega e limpa ali a gase, tá? No meu caso, sempre fiz com álcool a setenta por cento, dava banho, lavava, passava água e sabão, chegava lá, secava direitinho, passava álcool a setenta por cento, nas trocas também passava álcool setenta por cento. Quando ele tiver mumificado, você vai levar ele no hospital ou vai levar ele na consulta do médico, vão tirar o clamp, tá? O clamp é essa peça amarela grande ou branca grande que fica, vão tirar, não há mais necessidade, aquilo ali tá servindo, porque o coto umbilical, o cordão umbilical, ele tem artérias e veias, então ele sangra, então você precisa fazer o estancamento do sangramento pra não ter problema, o seu neném não tem hemorragia, tá? Isso é assunto mais elaborado, mais pra frente a gente conversa sobre isso, mas é pra isso, o cordão umbilical já fez a função dele, tá? Agora ele não é mais necessário, então vai cair sozinho, é só você limpar ele. Pode infeccionar, Denise? Pode, pode acontecer de infeccionar, você vai levar ele no pediatra, vai ter secreção, o pediatra vai falar, tá infeccionado, tem que passar tal pomada, ok? Mas é fácil, é simples, é fácil de cuidar, só tenha uma boa higiene, faça a higiene do seu neném direitinho, eu sei que o recém-nascido é complicado porque você acha que ele vai quebrar, não vai quebrar, gente, tá? Não quebra, e aquilo ali cai, quando você abrir a fralda assim, numa hora que você tiver que trocar, tá lá ele solto, ok? Espero ter ajudado, se ficou alguma dúvida, manda mensagem pra gente, conversa com a gente, se você gostou, dá um like nesse vídeo, dá um like na nossa página, nos siga, clica no sininho pra receber notificações dos próximos vídeos, deixa seu review de 5 estrelas lá no Facebook com comentário, gente, né, no máximo 25 palavras, então deixa, é muito importante, é muito importante mesmo pra gente ter o seu review, ainda mais se você tá conversando com a gente em box, por favor, faça o seu review, ok? E vamos lá!